E aí, Tchuma, tudo bem com vocês? Meu nome é Raíssa Azevedo, sou compositora de trilhas orquestrais. Bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo falaremos sobre a música clássica em desenhos animados. Então, vem comigo! Bom, Tchuma, é bem possível que vocês tenham escutado música clássica na vida e nem sabiam o que era. Principalmente em desenhos animados. Eu tô passada, chocada. E tem alguns desses desenhos que marcaram muito a infância de alguns como a minha. Não somente por causa dos desenhos em si, mas também por essas músicas. Felicidade. Então, vamos descobrir mais sobre essas joias que estavam escondidas bem debaixo dos nossos narizes. Vem debaixo a rir do seu nariz. No desenho do Tom e Jerry, chamado O Concerto do Gato, de 1947, os personagens começam uma batalha engraçadíssima ao som da Rapisódia Úngara, número 2, de Franz Liszt, compositor húngaro do início do século XIX. O desenho do Pernalonga, chamado O Coelho e o Monstro, de 1955, os personagens Dr. Jekyll e o próprio Pernalonga entram em conflito por causa de uma fórmula, assim, de caráter duvidoso, que o doutor fez. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. E é um episódio onde o Pernalonga luta para fugir do doutor, depois que esse toma a dita cuxa da fórmula. Corre! É um diabo! E tem uma cena em que o Pernalonga começa a tocar piano na casa do doutor, e se trata de uma música de Frederic Chopin, compositor polonês, também do século XIX, chamada Valsa do Minueto e Ré Bemal Maior. E antes de continuar o assunto, Tchuma, convido vocês a se inscrever no canal e ativar o sininho para ficarem por dentro das próximas novidades, hein? Tamo junto! É, ué! No desenho do Pica-Pau, chamado O Barbeiro de Sevilha, de 1944, o Pica-Pau decide cortar o cabelo. É uma barbearia que chamou sua atenção. Como o dono não estava lá e chegou outros fregueses além dele, pensando que o Pica-Pau era o dono, O Pica-Pau decide atender esses clientes. E no meio das cenas, ele canta uma música de Gioacchino Rossini, compositor italiano do século XVIII para XIX, chamada Largo Alfactótum, da ópera de mesmo nome do episódio. E aparece também uma música dessa ópera, a da abertura mais precisamente, em um desenho de perna longa chamado O Coelho de Sevilha, de 1950. Em outro desenho do Pica-Pau, chamado O Espião Espiado, de 1954, uma música de Richard Wagner, compositor alemão do século XIX, mais precisamente da ópera Lauren Green, o prelúdio do ato III, foi executado como fundo mais no início do episódio, quando o Pica-Pau toma um tônico de procedência duvidosa e acaba ficando muito forte. E no episódio Ovo da Galinha, de 1947, a dança húngara número 5 de Johannes Brahms, compositor alemão do século XIX, é tocada na cena em que o Pica-Pau disfarçado de galo fica dançando com uma galinha para recuperar sua bola de bilhar, porque a galinha estava achando que era um de seus ovos. Em um dos desenhos do Mickey Tune, chamado O Concerto da Banda, de 1935, a abertura da ópera Guilherme Tell, de Gio Aquino Rossini, já mencionada nesse vídeo, é tocada por fazer parte do repertório da banda engraçadíssima do episódio, em que Mickey é o regente. Tem outros desenhos que possuem mais músicas clássicas, mas aí o vídeo vai ficar mais longo do que já tá. Eu não estou suportando mais. Vou deixar o link do canal Tirou Da Onde, que fez uma playlist de músicas clássicas que aparecem nos desenhos do Pernalonga e que foram indiretamente responsáveis pelo assunto desse vídeo. Gratidão imensa, pessoal! Espero que tenham gostado do vídeo, Tio. Deixe nos comentários o que acharam, se essas músicas, se esses desenhos também fizeram parte da infância de vocês. E também vou deixar esses vídeos aqui como sugestão para vocês assistirem. Nesse, eu falo um bocadinho sobre a história e o tema principal da franquia Indiana Jones. E nesse aqui, eu falo sobre as diferenças entre o cravo, órgão, celeste e piano. No mais, tenha uma excelente semana, um excelente final de semana. Se cuidem, cuidem dos seus. Fiquem todos com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo.